Música O início do mês de junho foi marcado por um momento muito importante para a Universidade Estadual do Maranhão. Trata-se do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, o ForGRAD, que foi realizado no Prédio de Arquitetura e Urbanismo da UEMA. Foi um grande desafio, desde a última eleição da gestão 2017-2018 do Fórum Nacional de Graduação, trazer o Fórum Regional para o Maranhão. Até porque a gente nunca presidiu esse fórum e assim foi constituído no final do ano de 2017. E para nós foi um grande desafio, assumido por toda a gestão superior da universidade, mas a gente não queria fazer isso sozinho. Então nós tivemos a parceria de várias instituições locais, instituições de ensino superior. Então esse apoio, esse diálogo com as instituições do Estado e da região, subsidiado pela discussão que tem nacionalmente, é muito enriquecedor para todos nós. Então a gente provocou isso no sentido positivo e a gente teve esse retorno. Então hoje a gente está muito feliz com o resultado, pois nós temos aqui mais de 10 estados representados e mais de 20 instituições. Então assim, é um momento importante para nós, é estratégico a gente realmente ser protagonista disso no nosso Estado, na nossa região. E a universidade, ela só tem a ganhar, porque nessa busca de parceria, todos crescem. O Fórum Regional começou com uma programação cultural, a do Boi de Achixá, e em seguida ocorreu a abertura com a presença de representantes de instituições parceiras. É sempre muito importante o Fórum se reunir, nesse caso o Fórum de Graduação, mas no Sistema Nacional tem o Fórum de Pesquisa e Pagraduação, o Fórum de Extensão, o Fórum das Projetorias de Assistência Estudantil. E quando o Fórum de Graduação, que é a base de qualquer instituição de ensino superior, se reúne, a gente só pode esperar pelo menos o norte para os próximos anos do ensino superior do nosso país. Então a gente deseja todo o sucesso. Quanto a ser, estar acontecendo na Universidade Estadual, eu como reitor de uma Universidade Estadual fico muito feliz. Aqui como representante da ABROEM, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, isso nos enche de orgulho. Parabenizando a UEMA por sediar esse evento de grande porte, onde nós temos aqui discussões que podem ter certeza que vão estar presentes nos próximos documentos nacionais a serem seguidos por, pelo menos, milhares e milhares e milhares de pessoas. Para o reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, esse foi um momento importante para discutir pautas relevantes para a profissionalização dos jovens que estão no ensino superior. Acho muito importante trazer para o nosso estado, para a região nordeste, esse fórum de pró-reitores e pró-reitoras de graduação, um espaço plural de debates, colocando na agenda das nossas instituições os principais temas pertinentes ao desenvolvimento do ensino superior no país, especialmente a graduação no que diz respeito a formação estruturante, a profissionalização em nível superior dos nossos jovens e a compreensão de como é que cada uma das instituições pode se perfilar e se alinhar às diretrizes nacionais de cada área de conhecimento, de cada área de formação. Então, podermos reunir aqui gestores, educadores de várias instituições do Nordeste, a criação de um espaço pertinente de debate, de reflexão e ao final produzirmos um documento que vai dar aí fundamento, vai dar alicerce à discussão de políticas públicas em nível nacional, que vai ao resultado de todos os fóruns regionais e vai para o Fórum Nacional para daí dar sequência à implementação de ações concretas. Então, a importância, a UEMA se sente muito feliz de poder realizar este evento com o apoio das instituições parceiras, trazendo para o Maranhão o foco desse debate. Música